Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver muita floração e adubação orgânica para todas as suas plantas e também vai envolver muitas outras dicas para todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão começar a obter estes resultados. Essa floração exuberante, todas as pragas das suas plantas vão ser eliminadas. Mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então vamos lá meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e não estão conseguindo obter este resultado, esta floração linda, maravilhosa. Se você comprou uma planta lá na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as flores, perdeu as folhas está parada, está estagnada, está com praga, cheia de praga, sua planta não vai para frente está mirrada, está lá no cantinho, está quase morrendo e você está desistindo dessa planta? Não se preocupe! A partir de hoje, todas as suas plantas vão voltar a florir, vão voltar a crescer, não vão ter mais pragas e de uma forma orgânica, de uma forma barata e de uma forma quase que totalmente gratuita, está certo? Então vamos para as dicas que é o que interessa. Bom, então primeiro o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte se a sua planta estiver com praga, ela não vai florir, está certo? Planta com praga não vai florir, né? Então primeiro você precisa avaliar a sua planta para ver se ela tem praga normalmente você vai olhar em cima da folha, você vai olhar atrás das folhas muitas pragas ficam atrás das folhas e você vai olhar no caule, para ver se tem pulgão, coxonilha, para ver se tem aquelas moscas brancas outra coisa, você precisa olhar também no substrato, está certo? Retire a sua planta da terra e verifique se o torrão tem praga então se a sua planta ela tiver praga, você não pode adubar primeiro você tem que eliminar as pragas, porque as pragas ficam chupando a seiva das suas plantas e dessa maneira a sua planta não vai florir está certo Josias, minha planta está com praga como que eu faço para eliminar essas pragas organicamente? Então primeiro, hoje você vai aprender a fazer um inseticida que todos os produtores que trabalham com plantas orgânicas utilizam tá? Então primeiro você vai utilizar um litro de água agora você vai utilizar vinagre, tá certo? Utilize vinagre de álcool, não utilize o de vinho porque senão vai manchar a sua planta você vai pegar 60 ml, tá? Então aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 80 então eu vou colocar até aqui que vai dar 60 ml de vinagre agora a gente vai pegar detergente, tá? detergente ou sabão, tá? esse que a gente lava a louça nós vamos utilizar 4 colheres de detergente detergente ou sabão, tá certo? aí você vai colocar aqui agora você vai mexer muito bem este inseticido orgânico é o melhor inseticido orgânico que você vai poder utilizar nas suas plantas que as pragas vão morrer na hora instantaneamente pulgão, coxonilha, mosca branca essas pragas elas morrem na hora depois que você mexeu agora você vai colocar em um borrifador agora você vai fechar o seu borrifador e agora vocês vão aprender a como utilizar este inseticida nas suas plantas vamos lá então você vai utilizar na parte da manhã ou no fim da tarde não utilize sob o sol forte, tá certo? então de manhã ou no fim da tarde você vai aplicar em toda a planta, tá? verifique no caule pra ver se não tem praga aqui no caule verifique na frente da folha verifique atrás das folhas então você vai aplicar em toda a planta você vai deixar agindo por 10 minutos depois de 10 minutos você vai enxaguar, tá certo? então aqui eu tenho apenas água aí você vai utilizar agora apenas água para tirar o excesso de vinagre aí de todas as suas plantas, tá certo? este é o melhor inseticido orgânico que existe pra todas as suas plantas muito barato bom, então agora que você matou todas as pragas da sua planta agora você pode fazer essa adubação orgânica então nós vamos precisar de 1 litro de água você vai pegar pães velhos, tá? pode ser qualquer tipo de pão velho eu vou utilizar este daqui mas você pode utilizar qualquer um vamos aí cortá-los em pequenos pedaços, tá? então lembrando que pode ser pão vencido, tá? não tem problema pode ser pão vencido pode ser pão mofado, tá? então ao invés de você jogar no lixo você vai picá-los assim em pequenos pedaços vai colocar aqui na água você vai mexer muito bem agora você vai deixar descansando por aproximadamente 30 minutos justamente para todos os nutrientes saírem aqui para a água bom, então depois que descansou vai ficar assim agora você já traz um outro recipiente e traga também uma peneira pois vamos peneirar pois vamos utilizar apenas a parte líquida então está aqui peneiramos agora o nosso adubo está pronto isto daqui é uma bomba de nutrientes para todas as suas plantas serve para todas as plantas agora é muito simples agora você corre vai lá na sua planta e você vai utilizar essa adubação de 30 em 30 dias utilize naquelas plantas que já estão floridas justamente para a floração permanecer por muito mais tempo porém utilize naquelas plantas que estão paradas que estão estagnadas que tem anos que não soltam nem um botão floral que realmente pararam no tempo eu tenho certeza que em muito pouco tempo com essas duas dicas todas as suas plantas vão voltar a crescer vão voltar a florir vão voltar a ficar assim lindas, maravilhosas todas com flores agora é claro verifique a quantidade de água que a sua planta precisa na semana e também verifique a quantidade de sol que a sua planta precisa na semana essas dicas também são muito importantes e aí gostou dessas dicas? então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos Josias Loucos das Plantas está aqui para te ajudar sempre com dicas novas para todas as suas plantas espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas de hoje que eu tenho certeza com essas duas dicas todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer tá certo? lembrando que serve para todas as plantas essas dicas um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau